Fala aí galera, beleza? Bom, já fiz um vídeo short aqui mostrando uma dica pra quem tem problema aí de conexão com o IPTV, aqui no meu caso o SH7 ou até mesmo o Netflix, Amazon Prime e outros serviços de streaming de vídeo, tá? O que acontece é o seguinte, tá? As operadoras de telefonia, no caso de internet, elas não podem, mas elas acabam fazendo isso, que é a seleção do tráfego que chega até o seu aparelho, sua TV, etc, tá? Isso não pode fazer, mas eles fazem. O motivo disso, eu acredito que é por causa do consumo, né? Acaba tendo um consumo um pouco elevado da banda e o uso de dados pra fazer o streaming do vídeo em si, né? Principalmente se for num 4K da vida, né? Então, assim, uma maneira de driblar isso é fazer o que eu fiz aqui, tá? Então, você vai precisar adquirir um roteador, tá? Esse aqui é um roteador, vou até deixar o link aqui no vídeo, desse roteador, mas ele é baratinho, tá? É um dos modelos mais simples que existem. Aqui no meu caso eu tenho o IPTV, mas esse aqui serve pra uma televisão smart também, tá? Não usem através do Wi-Fi, usem sempre cabos, tá? Porque o cabo vai garantir que você sempre tenha a melhor eficiência possível da transmissão dos dados, beleza? Evitem usar o Wi-Fi. E nunca utilizem os dados vindos diretamente do modem. Então, por exemplo assim, né? Tenho aqui meu roteador, tá? Eu tô usando esse cabo azul que é a internet que sai lá do modem, tá? Ele tá conectado lá. E aqui o cabinho branco, ele, né? No caso a internet vem aqui pro roteador e do cabinho branco vai aqui pro meu H7, tá? Meu IPTV. Então, dessa maneira, você consegue driblar essa seleção de tráfego de dados que a operadora faz, tá? Aqui em específico, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo mostrando como é que faz a configuração pra essa porta aqui em específico, tá? Eu configurei essa porta ali onde tá saindo o cabo branco pra ela funcionar como IPTV, tá? Então você consegue definir o modo daquela porta como IPTV. Então, assim, depois que eu fiz isso, melhorou 100% a usabilidade aqui do meu IPTV, tá? Antes ele travava, usava 15 minutos, meia hora, ele perdia a conexão, eu tinha que reiniciar ele ou trocar de canal pra ele tentar fazer a conexão de novo. Depois que eu fiz isso, meu problema acabou, tá? Lembrando que isso aí funciona também pra quem tem problemas de Netflix e outros serviços de streaming que usam uma banda, quantidade de banda elevada pra fazer a transmissão das imagens, beleza? Então, se esse vídeo te ajudou aí, deixa um like. Se quiser, se inscreve no canal aí pra pegar mais algumas dicas. E se tiver interesse em mostrar como é que faz pra configurar a porta aqui certinho, eu faço um outro vídeo, deixa aí nos comentários pedindo aí pra eu gravar esse outro vídeo, beleza? Se tiver bastante comentário, eu gravo esse vídeo. Valeu, um abraço!